Música Chegamos ao final do primeiro round aqui, os sete bois corridos aqui Tinha feito aquela pergunta para o Edvaldo, vocês estão em primeiro lugar Edvaldo, você teve alguma dificuldade aí, mas talvez dos menores, está bem montado Parece que se eu não me engano no relatório ali só teve uma barreira, o que você me falou desse último? Não, isso mesmo, está indo bem, está mais ou menos em cima do que a gente vinha planejado Logicamente a barreira está um pouco difícil de mandar, mas está bem para caralho Se Deus quiser nós vamos chegar bem lá Ô bode, estou a chamar de bode, então vai continuar a bode aí, né? É isso aí, ô bode, conferindo as laçadas aqui, eu ainda não conferi o relatório completo Mas você fez jus ao seu handicap, você laçou todos os bois pelos dois pés limpos Acho que pouca coisa para você falar aí, mas a expectativa qual é? Já conversou um pouquinho com o companheiro, como é que está? Já, já sim, graças a Deus, consegui laçar os sete bois pelos dois pés Felicidade, nós damos uma barreira e vamos continuar no mesmo ritmo, pegando os bois A barreira agora diminui um metro, então nós demos só uma barreira Então nós vamos ter a facilidade de mandar mais um metro Nós saindo com tranquilidade, já conversei com o Edvaldo, nós vamos continuar do mesmo jeito E se Deus quiser vai dar certo Ô bode, eu quero que você me fale um pouquinho da boiada Você sentiu dificuldade com a boiada, está num padrão bacana, saindo brete ou virando bem? Como é que está? Não, a boiada está legal, está bem padrão zona, está tudo igual Está bem selecionado o gato, está bem legal de laçar Ô Edvaldo, se for pegar as estatísticas de laço agora, acho que agora facilita um pouco mais para você Quem curta a barreira, é um estilo que você gosta de laçar, o que você tem? Não, é sim, mas realmente o plano nosso não foi esse, de laçar rápido Vamos continuar na mesma mandada, logicamente nós temos um metro a menos, para sair melhor Mas o pensamento nosso que foi em casa, que a gente sempre dedica É não arriscar e não errar E aí se Deus quiser, está indo tudo bem e vai dar certo Bom, eu acho que uma coisa curiosa que o Seven for Seven abriu esse ano aqui Foi a parte de assistir, então está rolando uma bolsa de apostas ali fora, bem pesada E lá fora estavam, é claro, de fato, os campeões, que já vem há três anos Quem está há três anos ganhando, de fato, é favorito Mas vocês aí, e eles também, estão pau a pau nas apostas ali fora Isso faz jus aí ao currículo de vocês Boa sorte, Deus abençoe, tudo bem? O Rafael, mais conhecido aí por todo mundo como Chifrinho Chifrinho, você já participou desse evento aqui, a gente comenta bastante, né? Até, eu acho que, anteontem, ah, não lembro, na semana passada, uma brincadeira Você ainda perguntou, ô, que dia que eu volto aí? Me fala um pouquinho dessa prova bem rápida e sucinta pra gente Ah, cara, essa aqui é uma prova muito bacana, é uma prova que exige muito jogo mental Porque são 14 bois, 7 com uma barreira, 7 com outra Você tem que prestar atenção no que uma dupla está fazendo, o que a outra Pra você poder jogar bem É exatamente isso aí O Chifrinho participou da, se não me engano, da segunda edição Foi da segunda edição, a gente fez ela em Presidente Prudente, no Rancho Sky É um grande parceiro nosso aqui Pra nós, principalmente pra mim, um dos melhores laçadores de pé do país É muita satisfação poder contar com você aqui O que você me falou do nível da boiada aí? Ah, é uma boiada igual pra todo mundo, né? Boiada especial, acho que foi selecionada E a turma tá laçando bem, só que é mental a coisa Bom, eu vou aproveitar o gancho aqui pra falar um pouquinho Que a gente vem falando de 7 for 7 Mas eu vou pegar um gancho aqui Que a semana que envolve tudo isso aqui é a semana Go Horse E de fato a gente vem conversando isso nos bastidores aqui E a gente deixou fechado aqui Se Deus quiser, Deus abençoar A gente vai trazer uma etapa da Revolution Que é uma prova que mudou o sistema de prova aqui do Brasil O Chifrinho, pra quem não sabe, competiu lá fora É um cara que faz intercâmbio lá fora Conhece, tem relacionamento lá fora E traz isso de fora pra dentro das pistas, né, Chifrinho? Você fez uma escola lá disso Inclusive, a gente trabalha com a barreira tradicional aqui de corredor Mas foi, na verdade, quem implantou o sistema de 100 corredor aqui Foram eles, no sinal, a patente do negócio da barreira chama Revolution Chifrinho, eu, particularmente, e o Rafael Franco Te agradecemos pela pessoa que você é Fora daqui a gente tem uma amizade muito grande E o que você tem pra falar aí? Eu tô muito satisfeito com essa parceria E se Deus quiser trazer a Revolution pra cá Pra mudar mais ainda o laço É isso aí, gente, já combinou Vamos trazer uma etapa pra cá Isso aí é uma coisa que tá funcionando muito lá nos Estados Unidos A valorizar os assadores, tudo, a família Então, é uma coisa que tá crescendo muito aqui E, se Deus quiser, ano que vem Na Go Horse Go Horse, vamos tá junto e fazer uma etapa aí É isso aí, é um evento pra família E uma prova com um custo-benefício que nem se conta Esse é o grande objetivo, tá bom? Então, tamo junto Obrigado, Chifrinho Devido ao estilo de prova que a gente tá tocando aqui Diferente hoje com plateia e bar, serviço Hoje eu acabei de mandar fazer a contabilidade De quantas pessoas tem aqui em plena quarta-feira Então, eu não acompanhei muito Então, eu vim pegar a ficha agora no final E fiquei muito feliz De saber que vocês aqui estão em segundo lugar aí Você vê que a prova alterna bastante, né? O Paulo e Thales Então, vocês só estão fazendo jus ao currículo de vocês Paulo, você já conversou com o Thales aqui no final Eu não sei se você consegue lembrar de cabeça aí Se você deu alguma barreira ou a quantidade que foi? A gente tem duas barreiras e dois bois de um pé E três boi lindos É bacana Isso mostra que o negócio é a constância, né? O negócio é não ter laçada sem aproveitamento técnico Que você tá dentro da prova Isso é que faz o server for server Ter a constância de laçada E você, Thales, é um cara que tem constância com você mesmo, né? Conversou alguma coisa com o Paulo ali no fundo? Tem alguma estratégia montada? Não, só continuar, né? Abençoado, né? Conseguindo pegar os bois E é isso Continuar no mesmo ritmo E é bem padrão, né? Eu tô com o pessoal do laço Então é um erro aí Que igual você falou Não é o favorito Aqui não tem favorito Não somos favoritos É um erro Que tira dessa jogadinha aí Do segundo, primeiro, terceiro É a constância Como você disse É pegar os bois e ir rompendo Vai tá com a expectativa de já ir por cinco, né? Já tá de vista na primeira bateria Vai manter o ritmo então, né, Paulo? Tentar valorizar a laçada Valorizar nosso boi o mais possível E tentar pegar O bois sem preocupar tão com o tempo Mas é a constância do acerto Valorizar o acerto É isso aí, pessoal Boa sorte em vocês aí Vamos nessa, tá bom? Junho adivinha, junho! Vem no left Procure na beira Tentar no meio I've been moving carners There's no trouble with me Trying to keep it peaceful Is it strong for me? Don't pull up at six Ain't even tard on me You know how I like it When you're lovin' on me I don't wanna die, don't even miss me Guess I see the things that they wish to me Hope I got some brothers that outlive me Ain't gon' tell the story, she was different God's friend, God's friend I hold back sometimes I won't, yeah I think I'm a young man Leave me in the studio, ay, wait Daily self-discovery, yeah Holiday recoveries, when they love them instead of me But still Bad days, there's a lot of bad days They wish, they wish, they wish, they wish, they wish I'm gonna get a friend, I'm gonna get a friend She said, do you love me? I tell her only partly, I only love my cat and my snowboard, I'm sorry Ninety-three, I even got it tatted on me Twenty-twelve, lady, I don't feel sorry I don't know what I'm saying Without T, then probably would be no me, dawg Higher back and moving twenty-twenty-three Laying bitches up from the nose, please, yeah God's plan God's plan I can't do this on my own It's to me and team Thoreau, yeah Holding down